De três crianças que morreram afogadas, gente, uma lagoa aqui no DF. Isso aconteceu porque o motorista do carro, onde elas estavam, errou a marcha e jogou o veículo aí, nessa água. A promotoria de justiça do tribunal, do júri, do Paranuá, denunciou esse homem. Esse cara que vocês veem aí, que é o Raimundo Francisco da Silva, se Feri estava embriagado no momento do crime. Caso a denúncia seja aceita, Raimundo Francisco, ele vai responder por três homicídios qualificados, porque as vítimas eram menores de 14 anos de idade. A promotoria de justiça também quer que ele responda pelo crime de dirigir sobre o efeito de álcool. Para vocês que não lembram, essa tragédia aí aconteceu no último sábado. Três crianças lindas, Raimundo, a mãe e a avó das crianças, passaram a tarde inteira num bar. E aí o que fizeram? Depois disso, decidiram ir até a lagoa. O que eles estavam fazendo lá, Fred? Bebendo. Continuaram bebendo. E aí quando estava indo embora, olha esse local. Ele tentou manobrar o carro em um local estreito. E aí o que ele fez? Confundiu os comandos e jogou o veículo na água. Os adultos conseguiram sair, mas as crianças aí ficaram presas, morreram todas afogadas. E se feliz desse Raimundo, desse bebo, velho? Fugiu do local aí, mas ele foi pego. Ele inclusive está preso preventivamente. Aí dizia minha avó que é melhor ouvir do que ser surdo. Ontem eu ouvi o advogado desse Raimundo falar, não, ele não fugiu do local, não. Ele só foi trocar de roupa para se apresentar na delegacia. Tá de brincadeira com minha cara, né? Tá de brincadeira com minha cara. Os pais, aliás, o pai dessas crianças, o avô paterno dessas crianças, eles estão presos. Eles foram liberados, inclusive, para poder ir ver o velório e também comparecer ao enterro dessas crianças. Então, o pai delas saiu da cadeia, foi lá, viu o enterro das crianças e já voltou para a cadeia. Meu irmão, você responda e que você tome uma cadeia por conta disso. Que você tome uma cadeia maior do mundo por conta disso. E aí você aprende nunca mais tomar cachaça e dirigir, infeliz. Tomara que outros que estejam me vendo agora também aprendam.